Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo e refletindo sobre o documento da CNBB a respeito da iniciação na vida cristã. Nos últimos programas falamos de como deve acontecer o primeiro anúncio, aquele primeiro anúncio que nós chamamos de querigma. E agora procuramos responder a esta pergunta, quem apresenta o querigma? O primeiro anúncio é realizado por cristãos que fizeram a experiência do encontro com o Senhor e se tornaram discípulos missionários. Não são pessoas prontas ou perfeitas no discipulado, mas são membros da comunidade que desejam que outros participem da alegria de seguir o caminho. Todos os membros da comunidade são missionários, mas os introdutores especialmente, estes devem cuidar do querigma. Os introdutores fazem um acompanhamento personalizado, orientando os primeiros passos de quem deseja aproximar-se da fé cristã. Por isso é importante desenvolver a consciência sobre a necessidade deste ministério nas comunidades da Igreja no Brasil. Além da formação doutrinal e bíblica, devem ter sensibilidade para ser verdadeiros companheiros do iniciando que estiveram orientando. Introdutores e catequistas precisam considerar a situação de cada um dos candidatos à iniciação na vida cristã, tendo as situações históricas e as aspirações autenticamente humanas como primeiros sinais a que se deve prestar atenção para descobrir o desígnio de Deus sobre os homens. E isso somente será possível numa relação de proximidade, cordialidade, de escuta. Santo Agostinho orientava os evangelizadores e catequistas a procurarem conhecer com antecedência a vida de quem procura a fé, especialmente seu estado de espírito e as causas que o induziram a vir a receber a religião. O primeiro anúncio dirige-se a pessoas que desejam acolher livremente a mensagem cristã. Portanto, o introdutor precisará considerar que tudo o que fizer pressão ou manipulação não corresponde ao estilo evangelizador de Jesus. E aqui nós precisamos de falar agora dos interlocutores. Os interlocutores prioritários do primeiro anúncio são adultos. Aqueles adultos que não passaram pelo processo da iniciação na vida cristã. Aí estão incluídos os que, embora batizados, se afastaram da igreja ou que se apresentam com uma formação insuficiente. Com vontade de ajudar e não com desejo de julgar, é preciso perceber o que na vida de cada pessoa gerou o afastamento. Por isso, o querigma será frequentemente acompanhado de um cuidadoso trabalho que ajude a superar as imagens negativas de Deus ou da igreja. Mostrando o Deus amoroso do Evangelho, que nunca desiste de nós e que só nos dá preceitos para que possamos viver melhor e crescer numa grande família de irmãos em apoio mútuo. O momento fundamental da iniciação na vida cristã é o catecumenato. E aqui voltamos ao ícone da Samaritana. Lembram, a Samaritana conhecia e vivia uma religiosidade que, no entanto, não lhe era suficiente, não a satisfazia. As relações com Deus reerguem uma fonte autêntica que oferece generosamente a água viva e borbulhante. É o encontro pessoal com Jesus Cristo. E não o simples conhecimento de doutrina que vai sustentar e fazer crescer a fé que vai ser a grande fonte animadora da nossa vida. Os conteúdos da iniciação na vida cristã implicam numa atenção inseparável às realidades humanas. Afinal, a lei da fidelidade a Deus e da fidelidade ao homem constituem uma única atitude de amor. Trata-se de uma iniciação que promova a interação entre a fé em Cristo e a vida concreta, pessoal e social de cada um dos interlocutores e da comunidade eclesial. Para o catecumenato, a elaboração de subsídios adaptados à realidade local é de grande valor. Mas é preciso garantir aqueles elementos próprios do processo de iniciação na vida cristã. Isto é, o símbolo dos apóstolos e a narração da história da salvação, vividos como instrumentos do nosso compromisso com Jesus. Estes constituem o conteúdo prioritário da iniciação na vida cristã. Assim como ensina Santo Agostinho. Além destes elementos, o catecismo da Igreja Católica fundamenta a moral cristã. A partir do mandamento do amor, das bem-aventuranças e dos mandamentos. A pluralidade de materiais produzidos no Brasil para o tempo do catecumenato é uma riqueza, certamente. Contudo, há um mínimo de condições para que um subsídio seja elaborado ou adotado. As dioceses que têm materiais em uso, como também autores e editores de textos sobre este tema, são convidados a revisar seus textos de acordo com os seguintes critérios. Antes de tudo, a fidelidade à doutrina dos apóstolos, que é o creio. Em segundo lugar, a centralidade na palavra de Deus, especialmente com aquela leitura orante da palavra, procurando acompanhar a história da salvação. Não se pode fazer um catecumenato sem a palavra de Deus. Em terceiro lugar, é necessário inserir na comunidade os interlocutores, estabelecendo também uma metodologia que favoreça o encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo. Depois, é necessário realizar aquela integração com a liturgia da comunidade e aquela interação entre fé e vida. Isso se dá por meio de celebrações que permitem iniciar o candidato na dimensão celebrativa da igreja. Temos também que levar em conta a questão da metodologia, que tem que ser interativa, porque não estamos falando com crianças, estamos falando com adultos. Esta metodologia se realiza através de diálogos, através de vivências e troca de experiências, evitando aquele estilo escolar que ainda, infelizmente, continua em tantas comunidades. A iniciação à vida de oração pessoal e comunitária é outro ponto muito alto do catecumenato. E, neste caso, temos que desenvolver uma espiritualidade do cotidiano, uma espiritualidade capaz de perceber a presença de Deus em todos os setores da vida. Outro elemento importante é estimular o compromisso com a justiça, estimular o serviço à caridade, propondo participação nativa e consciência na política, na cidadania, na opção preferencial pelos pobres e também no cuidado com a criação. E não vamos esquecer que é necessário ter uma visão global da pastoral, não deixando de lado nenhuma dimensão do trabalho proposto pela Igreja, isto é, não deixando de lado a ação social, a vida familiar, o diálogo ecumênico, a vivência comunitária e, sobretudo, a dimensão missionária. O catecumenato chega ao seu ponto alto com a purificação e iluminação. O que é isso? A quaresma é o tempo de preparação imediata para a iniciação sacramental. Por isso, é oportuno valorizar, nesse tempo, as celebrações da palavra, os ritos penitenciais no catecumenato de crianças, conforme o rica, e os escrutínios, isto é, aquela avaliação de atitudes e de modo de vida dos adultos. Nas celebrações com catecúmenos ou catequizandos adultos, isto é, já batizados, temos que levar em conta aquele esquema da liturgia da palavra do ano A, onde se valoriza o caráter batismal, especialmente aquelas leituras do terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma. E para que os catecúmenos e os catequizandos adultos se preparem para os sacramentos pelo recolhimento e a oração, pode-se realizar celebração no sábado santo pela manhã ou no começo da tarde, sempre procurando seguir aquelas sugestões propostas pelo rica, que inclui a recitação do símbolo, o efatá, a escolha do nome cristão, e se for o caso, a unção com o óleo dos catecúmenos. No caso de adultos já batizados, uma boa preparação para o sacramento da reconciliação, a confissão, tem que ser feita com um destaque ao amor incondicional de Deus, que nunca desiste de nós e sempre abre um caminho de volta a quem perdeu o rumo. Acima a reconciliação, além de ser uma declaração de como somos pecadores, é um ato também de confiança nesse amor que vai nos dar força para sermos melhores. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.